Esse aqui é pra você cachocanar na descrição do vídeo Vá lendo 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 Olá, gonzetes, aqui estou eu mais uma vez Pra contar pra vocês como foi o segundo dia da fase mu de loira no All Stars E pra começar bem, já tivemos o GSTV sacando a pistola pra fora e pistolando os norte-americanos. Já dentro de jogo, estávamos tendo duelo entre Taiwan contra os filhos do Trump. E o mitológico já aproveitou pra voltar com seu rapigode. Depois, pudemos presenciar o incrível e emocionante duelo entre dois tanques. Em seguida, como poderão ver, a Poppy, o Toa Sona e o Nautilus, tão alto que quase acertaram o helicóptero do Comandante Hamilton. E no fim do jogo, os representantes de Taiwan fecharam o jogo e garantiram sua vitória. A LMS, inteligentíssima e talentosíssima, garante uma bela vitória. No intervalo, o Chaipão disse que se houvesse uma disputa de X1 entre Israel e Soraka, eles iriam ficar... ...se batendo durante 50 anos aqui. Na sequência, nosso narrarista, junto com os comentadores, estavam explicando sobre o modo poro. E é claro que não poderia faltar uma treta. Ele que é um poro realmente muito grande, né, quando chega no mapa, né? Ele é um rei. Tá bem faminto, ele comeu bastante. Nossa, parabéns, Skit. Porque é o rei poro, né, o modo, né? Então, evidentemente, rainha que ele não vai ser, né? Exato. Que bom que você sabe, por isso que ele é maior. Depois, as equipes Gelo e Fogo se enfrentaram no modo poro e o Lucian ficou puto que ninguém quis trocar de champion com ele. E por isso, já começou trollando. A gente vai explicando enquanto elas forem acontecendo. O Somas levou dois poros, olha isso! Wayless, o que você tá fazendo, meu filho? Vai ser eliminado o First Blood e é do time Fogo! Em seguida, foi a vez do Tobocat fazer propaganda dos novos sabores de poritos. Poritos refrescantes, poritos muito picantes, poritos express e poritos embalagem pra festa. Olha que bacana. Na sequência, o poro ficou mais louco que o Ximbinha tocando sanfona e começou a fazer cosplay de Rambo. Pois não dei poro! Enquanto isso, ó, ele já só utilizar agora o biscoito. Pode ver, foi do Alves. É um poritos muito picante. Exatamente, ele causa dano verdadeiro para o biscoito. E pra danificar na sequência, agora te... E depois, ainda não contente, o Luciano voltou a dar aquela tolada. E olha esse merda, alguém deu a volta, Wayless? Uau, ué, você tá de brincadeira, meu filho. O que você foi fazer aí em cima? Mas no final, a equipe Fogo acabou saindo vitoriosa e garantindo mais pontos para sua equipe. O Nexus tá exposto, é só focar, Waynover, leve, bate no Nexus, tenta... Nossa, neutralizado, Smeb, vai acabar o jogo, Waynover e vence a partida! Após o jogo, o Faustãozinho 13 aproveitou para pistolar para cima do Toboco. Eu falei que foram 100 abatos, foram 99. Tá vendo? Depois eu cometo gafos. É, belão. Não soube nem contar. Nem foi pra você contar. Um, dois. E não parou por aí, porque logo em seguida, já mandou essa. Aprenda mais sobre o jogo e você pode estar aqui no meu lugar. Ah, eu não prefiro na Raia, mas legal. Só pra lá. Agora, no segundo jogo, os europeus enfrentaram os vietnamitas e já no começo, o Xpica foi mandar o outro time ir tomar no cu e acabou flechando. Colosso pro não. Belo flecha, hein, X-Pack? Aí, mostrando por que você tem que aposentar. Depois, a Oriana também quis entrar na onda de passar vergonha e deu essa linda ult. E olha só o ultimate em cima dele mesmo no comando proteger. Em seguida, foi a vez do Reckles, que depois dessa jogada, deveria mudar o Nick pra Kaleckles, porque ele só pode ter sido influenciado por nosso Deus, Kaleck. E aí, quando ele percebeu que o Kroon iria virar pro combo, pra estourar realmente a marca, olha aí. Nossa, foi muito bonito. Jogou demais, demais, demais. Na sequência, o Soas botou os Vietcongues pra correr e veja só no que deu. Depois, o Reckles deu somente três hits na Ash e ela... E no fim, claramente, abençoados pelo Kaleck, o time europeu fechou a partida com Vitória. Já no intervalo, o Tichinha já estava há algum tempo sem mandar uma piada. Porém, ele não resistiu. O penúltimo confronto, na verdade, de um contra um do dia, é mata contra faker. Então, vai que mata, mata o faker ou o faker mata ou mata? E logo em seguida, o mitológico já ficou putaço. O Jim ainda vou levantar essa bancada, tirar esse microfone e deixar o Tichinha sozinho aí falando isso, mas... Agora, gostaria de fazer uma pergunta. O que vocês acham que tem de bom nas piadas do Tichinha? Nada, nada, nada. Em seguida, os duelos de X1 começaram e o Caçador já começou levando a melhor pra cima do Celebridade. Olha agora o dano. Muito alto, os Minions estão batendo no Celebrity. Ele finalmente toma sua poção de vida. Vai pra cima agora de novo o Caça, tenta a eliminação incendiar em cima do Celebrity. First, blood e é no Caça! Já no próximo duelo, tivemos o Raynover contra o Reckless e a partida acabou assim. Tem que tomar o máximo de cuidado, olha, foi. O Naso utilizado, o Reckless vai sendo pego, incendiar também na sequência. Tenta ativar a passiva o mais rápido possível, o Raynover até utiliza o Purificar. O dano é muito maior do Ezreal Force, tipo a dia do Reckless! Na sequência, o Melão mostrou que gosta muito de um cachorrão. Pega Nasus alguém, vai. Não me decepcione. Você tem Zivis mesmo, você quer ver Nasus? Eu quero ver esse Nasus. Dá licença, Skit. E agora, venho pedir a vocês que tirem os Bronzes da sala, porque o que o Elano vai falar agora pode acabar com suas Rankers pro resto do ano. Aproveitar pra estragar a solo kill de algumas pessoas, você pode começar na moita bem avançada na top lane, em cima do seu adversário. Começar com o W pela lentidão, pegar incendiar, você não pega teleporte. E o cara vai passar pra farmar, você dá o seu primeiro W, persegue ele até matar nível 1 com incendiar. Funciona em 90% da vez. Olha isso. Quanto menor o elo, mais fácil funciona. Você tem uma responsabilidade, Skit. Não, mas eu não vou jogar esses dias, então... E continuando, com o X1, tivemos o Zivis, dando uma de bronzete e perdendo mais pra torre do que pro Smab. Como o Melão mesmo falou, dá a vitória pra ele, mas debaixo da torre não... Nossa, Zivis, debaixo da torre não! Forst, plantinha do Smab! Depois, o Soas e o QTV fizeram uma partida de Lee contra Lee e veja só no que deu. O QTV também tem 300 de vida. Ambos gastaram os dois feitiços. Tem a onda de Minos ainda favorável para o Soas. Em seguida, tivemos Benji contra Maipol e nosso amigo Ali abriu as asas para voar. Enquanto isso, o Maipol está de asas abertas, pronto para o desafio. Nossa, ele joga com os braços completamente abertos, né? Está me dando as costas só de ver. E no fim, ele conseguiu bater as asas para a vitória. Ele tenta ainda sair, vai tentar o ruim pelo que parece. Ele não tem o W, ele não consegue engolir neste momento o Maipol! First Blood é do time Gelo, é do Maipol! Na sequência, foi a vez do Tomboquete mostrar se é um grande fanboy do Faker. Olha a cara de quem tem três títulos mundiais. A serenidade no olhar de quem tem três títulos mundiais. Esse é o Faker, galera. É muito fanboy mesmo. É só fanboy mesmo, o cara é bom. Vou falar o quê? É ruim. O cara é trem campeão! Sim. É uma lenda. Sim. Então acabou. Sim. Passa o análise aí mesmo. Estou gritando. E na hora do X1, o Faker, pela primeira vez, vai poder dizer que foi solado por um suporte. Porque o Mata não deixou barato e passou o Razaki na bunda dele. E para fechar, o Yankos até rezou, mas o Prey não perdoa e saiu com a vitória. Puxou o Prey agora. Enquanto isso, vai estacando já só passivo, que é utilizado. Exaustou na sequência, purificar também. Ele vai agora para essa cura. O Sinjar utilizar para telegar um pouco dessa cura. O Yankos continua perdendo muita vida. Força de Blood é do Prey! Agora, no último jogo do dia, o GST Brawl deu outra pistolada. Dessa vez, para cima do Trash do Madlife. O Fichinha está achando ruim que o Mata tirou o Trash da mão do Madlife. Quero saber quantas MVP de Mundial tem o Madlife. Quantas skins de Trash tem o Madlife. E é nenhuma. Nenhuma. Então deixa o Mata jogar, que é o main dele. É o Mata. O Madlife em 2013, bem melhor, mano. Jogava muito de Trash quando ele apareceu lá. E depois, o chefe não resistiu ao pique de Evelyn e mandou uma piada. Evelyn, é isso que eu queria ver. Evelyn não. Então você quer ver, Tichinha? Exato. E o que você não quer ver? Mas você não vai ver porque ela está invisível. Não, eu vou ver porque o modo espectador deixa eu ver. E em seguida, o GST Varus mandou o famoso Fiske ao Vivaço. São mesmo assim. Hards, Crouch, Crouch Contro. Como é que é? Hards, Crouch Contro. Agora, dentro de jogo, na disputa entre Coreia e China, o Faker, mais uma vez, mostrando humildade, pegou o Lévio 6 e nem upou a Ute. O Faker está sempre no Ute. Olha, pois é. E por fim, seguindo a tradição, algo mais normal que lhe sim, Fidat no Bronze, aconteceu e os coreanos, outra vez, saíram fitoriosos. Vai ser o fim de jogo. A LCK não perdoa. Depois de uma luta muito confusa no topo, a LCK fecha o jogo. E após o jogo, para fechar o dia de pistolagens, o GST Varus atacou novamente. Faker só fica feliz com o título mundial, só. Não é possível. Terminar o jogo sem ele. Ele ficou chateado que percebeu que o time não precisava mais dele. Não saiu na foto. É, ele acabou... Teve que fugir do Clear Love, só tirou um guardião, terminou na base. É carregado, né? O jogo na base foi carregado. Esse foi mais um All Star da zoeira, falou com os Eds, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém, pra quem fica aí, jogando de Mastery, tem que dizer, que você é uma pessoa. Com muito dedo. Se gostou, não se esqueça de ativar o sino, aqui embaixo. Deixe também seu gostei, e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis. Deixe também seu gostei.